Um erro comum que a pessoa pode estar cometendo ao tentar ensinar o cão a fazer as necessidades no local certo. Uma coisa muito comum e assustadora, na verdade, que as pessoas acabam fazendo na tentativa de ensinar o seu cão a fazer as necessidades no local certo é o famoso esfregar o focinho do cachorro no local onde ele cometeu o erro, o que é realmente algo muito, muito errado. E por que isso é errado? Primeiro, porque não faz sentido nenhum para o cão uma pessoa louca vir esfregar a cara dele no xixi ou no cocô que ele acabou de fazer. O cachorro não gosta disso, obviamente, mas ele também começa a perceber que você é uma pessoa provavelmente instável, porque isso não é natural em nenhuma instância da natureza do cão. A mãe dele não faz isso, o pai dele não faz isso, nenhum irmão faz isso, então você provavelmente é uma pessoa meio louca. Isso faz com que o seu cão tenha mais receio de você, fique com receio, não saiba como você age e fique mais ansioso no geral. Na verdade, isso pode até piorar a situação em alguns casos onde os cães vão começar a fazer mais as necessidades no local errado por estarem ansiosos. Então, uma coisa que a gente nunca deve fazer é tentar punir um cão por ter feito as necessidades no local errado, esfregando a carinha dele no local ou tentando intimidá-lo, forçando ele a olhar, segurando o cachorro com a cabeça perto das necessidades. Isso sim vai fazer com que o cachorro talvez fique com medo daquela área, mas principalmente que ele passe a confiar menos em você. O nosso objetivo sempre é mostrar para o cão aquilo que ele deve fazer, o local que ele deve fazer. Então, a gente tem que se responsabilizar e se certificar que a gente vai fazer com que o ambiente dele seja sempre o mais fácil, o mais favorável possível para que ele faça a escolha correta. E daí você possa recompensá-lo e, dessa forma, o seu cão vai te ver com olhos muito melhores, não vai te achar uma louca esvairada que está esfregando a cara do cão no chão e você vai, da mesma forma, conseguir alcançar os seus objetivos e ter um cão que sabe fazer as necessidades no local correto.